Aí galera, agora é meme de Facebook, se liga nesse aí. Hoje eu vou ensinar pra vocês como ser um mendigo profissional. Em último lugar, temos o mendigo ctrl-c, ctrl-v. É, isso aí não tá com nada. Em terceiro lugar, temos o mendigo que escreve errado. É, tipo, o cara falou, escrevam, e ele mesmo escreve errado. Em segundo lugar, temos o mendigo que usa patinhos para conseguir likes e dá like no próprio comentário. É, isso aí foi mais ou menos. Em primeiríssimo lugar, o mestre da arte da mendigagem, o nosso querido amigo ForkinBR. Mano, vamos analisar esse comentário. Ele escreve usando uma criptografia avançada de inglês com números e itens de Minecraft para que ninguém, nem mesmo o YouTube, detecte que é uma mendigagem, ou seja, não exclua o comentário dele, e ainda assim, abduzir os inscritos dos outros canais com a mensagem subliminar na frase dele. Meus parabéns, o que você tem a dizer sobre isso? Você não me deixou no vácuo, né? Ó, todo mundo vai lá no canal dele, bora hatear, xinga ele, dá um monte de dislike para aprender a não ser mais mendigo e para não deixar os outros falando sozinhos. Não, brincadeira, tá? Eu censurei o nick dos outros caras e deixei aparecer o nick dele, não para vocês zoarem ele, mas porque ele é meu amigo e eu quero ajudar ele divulgando o canal dele. Talvez assim ele não precise mais um dia mendigar para comprar pão. Fala galera, beleza? NerdSonic aqui trazendo mais um vídeo de Factions Classic e hoje vai ser aquele videozinho que vocês tanto gostam. PVP e invasão. O vídeo inteiro, cara, só a delícia. Cara, foi o maior PVP da minha vida, sério. Eu gravei aqui, deu umas 3 horas de gravação. Vou tentar resumir as melhores partes. Mas a gente brigou e matou os caras e morreu também, né? Porque ninguém é de ferro. É, você não conta. Mas olha, a gente conseguiu invadir os caras e vocês já vão entender como que foi e vão ver tudo aí os vídeos passando. Nem liguem, mas os caras estão tretando um monte aqui no Global e tipo, eu não tenho nada a ver. Então deixa ele se quebrar ali. E falando em treta, tem gente aí que tá pensando que eu tava brigando com esse cara aqui. Não, pode ficar tranquilo porque a gente tá de boa. Já resolvi com ele na DM. Pra quem não sabe, é tipo uma conversa privada do Twitter. Bom, mas hoje não vai ter nem entretenimento. Vai ser só invasão. Então, sem mais enrolações. Tava tranquilo, igual esquilo. Aí a gente decidiu ir lá tirar uns PVP lá na base da PKT. Ó, até rimou. Aí foi tipo, todos os aliados deles lá e todos os aliados nossos. Mas pensa numa briga que não deu, cara. Nossa, tinha muita gente brigando e durou muito tempo. Confere aí no vídeo. Tchau, tchau. 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 A gente tem 68 terras. Ou seja, se os caras matar a gente até o nosso poder ficar abaixo de 68 qualquer um, qualquer um do servidor com fec ou sem fec pode vir e tirar os nossos claim. Por isso que eu não meto tanto claim. Por isso que eu deixo uma margem bem grande aqui pra gente poder morrer à vontade e não ficar correndo esse risco. Aí como a gente tinha percebido que o poder deles estava abaixo a gente falou, bora matar esses caras. Agora sim, vamos continuar esse PVP. Só que chegou uma hora que eles não quiseram vir mais PVP, né? Foi tão certo eles porque os caras estavam perdendo o item e estavam com o poder baixo aí eles viram que estava perigoso e pararam de vir PVP. Aí a gente falou o seguinte vamos fazer um canhãozinho aqui nem que esteja um canhão bostinha só pra eles virem defender a base porque aí eles vão ser forçados a vir PVP, entendeu? Aí a gente foi lá, fez um canhão meia boca começou a mandar uns tiros e adivinha? Mais PVP, 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 PVP de monte confere aí mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você pensa que acabou por aí E não acabou, cara Eu falei É o PVP mais longo da história Aí o que que eles fizeram? Eles começaram a recrutar os aliados que no caso era a PST, né? Que estava ajudando eles Agora não tem muito online mas na hora tinha bastante gente online e quase todos da PST foram pra PKT pra ajudar eles com poder porque os caras estavam quase perdendo a base A gente continuou matando os caras Claro que a gente não é perfeito, né? A gente morreu também e eu morri e teve uma vez que foi muito estranho, cara Tinha um cara na minha facção Olha só Ele estava preso porque ali era o claim deles Então eles tinham a vantagem Eles podiam construir botar a teia pôr bloco tirar fazer o que eles quiserem E a gente não Aí eu vi que o cara estava preso e tinha dois ruxando nele Falei Eu vou lá ajudar esse cara Cheguei e já joguei um cara na teia quase matei ele Aí o cara pegou e terminou de matar ele Aí eu peguei e joguei o outro cara na teia Falei E agora que eu vou matar os dois? Ué O cara não está levando o hit, mano Como assim? O que está acontecendo? Aí por incrível que pareça Quando o cara ia morrer ele conseguiu comer a cap Eu não consegui dar um hit nele Tentei um monte mas não foi nenhum Ele ficou com um coração Mas eu só consegui hitar ele depois que ele comeu a cap E eu fiquei muito triste Aí o cara me empurrou pra trás E o cara da minha facção que estava preso saiu e foi pvp com ele Nesse tempo eu fiquei tentando comer a cap E acredita que a cap bugou pra mim? Até agora eu não estou acreditando nisso A cap parece que bugou meu hit e salvou ele E bugou pra mim comer e me matou Sério Eu fiquei muito decepcionado Cara Ô cap idiota Cara Eu te odeio Toma que vai pra lá Nem quero mais Não Dropou Nossa Achei que tinha sumido já Que susto E tipo A gente estava dando F-info PKT toda hora pra ver o poder deles Aí a gente notou que quase todos da PST tinham vindo pra fac deles Ou seja Pensando pelo contrário A PST estava muito vulnerável porque a base deles não ia ter ninguém pra defender E também não tinha nenhum officer online pra poder recrutar os caras de novo Então a jogada foi a seguinte A gente falou Vamos fazer um canhão na PST agora Mudar todo o rumo da história pra gente invadir eles Aí eu fui lá fiz o canhão na PST A gente começou a invadir só que a estratégia não deu muito certo porque os caras acho que chamou no Skype no Discord de alguma coisa e entrou um monte de gente da PST até os capitão entrou então eles podiam recrutar os caras de novo e aí começou a dividir os caras tinha gente PVP na PKT tinha gente PVP na PST tava a maior loucura acabou não dando certo aí como os caras começou a voltar da PKT pra PST porque a gente tava invadindo eles né trocou o objetivo nossa deve ter uma confusão tremenda aí se alguém tiver entendendo alguma coisa comenta aí mas aí eles já perderam o poder por causa dessa troca e o PVP que tava comendo solto tava acabando mais ainda com o poder deles chegou uma hora que o poder deles ficou abaixo das terras deles ou seja qualquer um podia desclaimar a base dos caras porque eles abusaram ou eles foram PVP demais ou não souberam controlar isso direito ou claimaram demais e perderam a base cara então se liga aí no que eu gravei e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E foi abrindo um oco ali dentro. Até que a gente invadiu bem fácil. Quem que não invade uma base assim? Fácil eu estou dizendo passar as camadas. Porque foi sofrido. Teve que ficar PVP durante horas. Até matar todos os caras. Mas aí a gente entrou lá dentro. Não tava todos os spawner. Mas tinha alguns de creeper. Eu não peguei né. Porque eu tava na top. Eu não podia construir lá. Mas os caras foi lá e pegou os spawner deles. Teve que explodir os spawner. Porque deu azar. Do spawner estar na outra chunk. Então aonde a gente desclaimou. Não tava. Mas aí a gente explodiu. E pegou metade dos spawner que tinha. Deu um prejuízo pra eles. E deu um lucro pra nós. Mas aí depois de um tempo. A gente deixou a Noxus desclaimar lá dentro. Pra eles terem a vingança deles. Porque quem lembra. A PKT tinha traído. Não traído né. Eles tinham sei lá. Furtado a conta. Furtado. Essa boa. A gente furtou um beacon deles. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Aguenta aí. Mas os caras tinham furtado a conta de um membro da Noxus. E desclaimado a base deles. Mas tipo isso não é um negócio legal de se fazer né. Você roubar a conta de uma facção. Ir lá e desclaimar tudo e pegar. É a mesma coisa que roubar isso. Agora você desclaimar uma facção. Quando eles estão com poder baixo. É totalmente permitido aqui no servidor. E eles fizeram isso de propósito tá. Pra ninguém ir lá morrer à toa. Pra ser mais difícil mesmo. Porque senão os caras iam claimar um monte. Iam fazer aqueles claims monstruosos. E não ia tá nem aí com nada né. Então só pra deixar bem claro né. Antes que alguém venha aqui criticar. Falando. Ué você falou deles. Mas foi lá e fez igual. Não. Não tem nada a ver. A gente desclaimou. Porque eles morreram demais. Mas de uma certa forma. Foi a vingança da Noxus. Eles até falaram. É assim que você desclaima a base dos outros. Aí a gente ficou o PVP lá dentro. Os caras aproveitou que podia construir. E encheu de bloco. Tipo bloco obsidian e bedrock. O bloco mais chato de tirar da base. Tadinho deles. Imagina eles terem que explodir tudo aquilo. Se bem que eu acho que eles tinham uma picareta de Toxov 2. Aquela que tira bedrock. Mas mesmo assim ia dar um trabalhinho pra eles limpar a base. Tava tudo destruído. Mas pensando bem. Os caras tavam puto com eles. Queriam aproveitar a vingança. Tipo eu não gravei essa parte. Mas a gente pegou um beacon. E pegou uns spawner de creeper. Depois a gente também dividiu o que a gente pegou. Entre essa ação que tavam ajudando. Então cara. Foi basicamente isso. PVP, PVP, invasão. PVP mais PVP, PVP. E a gente furtou o beacon como eu falei. E tipo. Eu não perdi muita coisa. Meu set tá aqui. Eu perdi umas cap. Porque tipo cap você gasta comendo. Por mais que você não morra você gasta cap né. E os meus set também tá aqui. Tão com quase tudo. Então eu não perdi muito não. Mas por outro lado a PKT teve um prejuízo bem da hora. Eu falei que a gente ia invadir eles. E tá aqui. Dessa vez foi a PKT. Agora comentem aí embaixo. Qual é a próxima facção que vocês querem que a gente invada. E vamos fazer assim. Se esse vídeo tiver muito like. Eu vou começar a focar mais aqui no Factions. E não gravar tanto o Survival. Eu também vou lá e chamo a facção. Pra gente começar a focar aqui. Pra dominar isso aqui de novo. Porque eu leio os comentários sim. E eu tô percebendo que vocês estão curtindo muito mais o Factions que o Survival. Não vai acabar o Survival. Mas eu vou gravar mais aqui. Vou jogar mais aqui. Pra gente reconquistar tudo isso que a gente perdeu. Esse tempo que a gente não jogava. Esse vídeo aqui foi muito diferenciado. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu. Fala nóis. Tchau. 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 Tchau.